Então, nós vamos configurar uma agora, tá? Como? Eu posso vir aqui pelo menu Tools ou por aqui por esse ícone, AVD Manager, tá? Vai ser a mesma coisa, dentro do Tools aqui tem um AVD Manager que leva para o mesmo local que se eu clicar aqui. Opa, fechei aqui sem querer, ele ficou atrás e aqui ele me permite, tá? Eu criei um novo dispositivo virtual, eu vou dar um Create aqui. Galera, lembrando que essa máquina virtual tem 6 GB de memória e vai ficar muito lento, beleza? Então, eu tenho aqui algumas categorias de dispositivo, eu vou deixar aqui em fone mesmo para a gente criar um fone, um celular, né? Tem alguns nomes aqui de algumas marcas e os tamanhos da tela, tá? É claro, você não vai achar sua marca aqui, tal, não sei que você tenha um desses aqui, tá? Mas você pode se orientar pelo tamanho da tela, tá? A gente não está falando de versão de Android ainda, só de dispositivo, dispositivo de aparelho físico, tá? Então, eu vou selecionar aqui, por exemplo, um de 5 polegadas, mesmo esse Pixel 2, tá? De 5 polegadas, tem a resolução dele aqui, 1080x1920, né? Full HD e vou avançar. Tá? Esperar um pouquinho que ele está atualizando essa lista e aqui é o seguinte, eu tenho três pontos aqui que eu posso escolher a minha versão, minha de Android, tá? Tenho os recomendados, algumas imagens, muitas imagens, na verdade, quase todas as versões aqui desde o API 10, mesmo descontinuados e um Watery Maze aqui de outras fontes, beleza? Eu recomendo que vocês trabalhem sempre aqui com os recomendados, tá? Vou pegar um Nougat aqui, o API 24, vou clicar em Download. Ele marcou algumas coisas aqui, basta aceitar e dar Next. Ele vai fazer o download aqui dessa máquina e, mais uma vez, eu vou acelerar o vídeo até encerrar esse download e a gente já volta. Se inscreva no canal. Então, galera, voltando. Ele encerrou aqui a instalação de uma máquina virtual, vou dar um Finish aqui. Tá? Então, tá aqui o Nougat com a API 24. Tá? Não tenho mais outra opção, só ela, né? Porque foi ano que eu fiz o download até agora. Então, vou selecionar e dar um Next. Aqui ele permite algumas configurações, como a orientação da inicialização, tá? Se é Portrait Landscape, tá? Vertical ou Horizontal. Tem mais algumas coisas aqui, o nome da máquina, mas eu não vou meter nisso agora, tá? Eu só dou um Finish. Ele vai encerrar aí a criação da máquina e pronto. Temos uma máquina virtual, você pode ver aqui agora, que aqui em cima ela já aparece aqui. Se tivesse mais de uma, teria uma lista. No caso, eu só tenho ela. Então, eu só tenho ela e está disponível agora para você utilizar no seu Android Studio. Eu não vou... Eu não vou... Eu não vou...